Pinas, Ponte Preta e Pinheiros, a ponte saiu na frente, cobrança de escanteio, a bola vai até Regis que desvia de cabeça, Ponte 1 a 0 na frente. O Pinheiros do Paraná reagiu, Zé Luiz chutou, o goleiro Sérgio rebateu, a bola sobrou para Marinho e fez o que devia, gol 1 a 1. É, mas a ponte não caiu não, Toninho cruzou e Chicão mais esperto tocou certo, Ponte Preta 2, Pinheiros 1.